Música Com o nosso gesto Nós podemos fazer Um mundo melhor Para toda a gente As canções que cantamos Tenham um tom diferente Há questões que conhecemos Devemos viver Um par de cousas e frais Saúde ao pensar Então juntas e a nós Amigos Nós queremos cantar Nós queremos dizer O mundo somos a céu De cousas e frais Com o nosso gesto Nós podemos fazer Um mundo melhor Para toda a gente Para toda a gente Para toda a gente Nós queremos cantar Nós queremos cantar Nós queremos dizer ao mundo Somos geração Deposição 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 Com o nosso gesto Para toda a gente Nós queremos cantar 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 Com o nosso gesto, nós podemos fazer o mundo melhor, para toda a gente. As canções que cantamos, têm um tom diferente. As canções que conhecemos, devemos entender. Sai depositão, saúde aumentar, então, juntante a nós, amigo, nós queremos cantar, nós queremos dizer ao mundo. Com o nosso gesto, nós podemos fazer o mundo melhor, para toda a gente. Nós queremos cantar, nós queremos vencer ao mundo. Somos geração, depositão, com o nosso gesto, nós podemos fazer o mundo melhor, para toda a gente. O mundo em que vivemos, tem tanto para a dor, como sempre o gesto, para melhorar. Então, juntante a nós, amigo, nós queremos cantar, nós queremos cantar, nós queremos dizer ao mundo. Somos geração, depositão, com o nosso gesto, nós podemos fazer o mundo melhor, para toda a gente. E aí